Eita! E aí estamos de novo, com mais um episódio, mais uma aventura... ... do Torromon, tá certo? Então tudo bem. Da última vez, nós passamos pela floresta da magia, encontramos a Alice. A Alice falou pra gente passar pela floresta de bambu do Entei lá. E aí, nessa floresta de bambu, a gente ajudou mais o garoto que estavam se batendo e a gente conseguiu um item que serve pra cortar as arvorezinhas. Eita, não passei por aqui. Ok. O que mais que teve de bomba? Nada, né? Provavelmente. Eu mudei um pouco o time desde a última vez, né? Mas não fora da stream. Ah, eu quero mostrar minhas bonecas pra mais pessoas. Eu quero colocar elas em várias roupinhas diferentes. Esse não seria tão fofinho. Olha pro meu bebê, não é tão fofinho? Bem, essa coisa é muito fofinho... Newy! A Linkzinha, aqui... ... ... ... ... Ah, eu decidi arrumar umas coisinhas dentro aqui. Amor aí. Pronto. Agora tá bonitinho lá não. Ah, mostraram as minhas bonecas durante a minha batalha. Realmente é uma diversão, uma alegria. Estranho, eu não passei por aqui. Nyan, esse é o meu território. Nyan. Eu caio e saio que eu quero batalhar. Não tem nada a ver com essas streams agora. E o tipo... A gente tava meio ocupado. Principalmente o Dolby. Aí por umas três semanas assim a gente não conseguiu muito tempo pra gravar. A gente costuma gravar as coisas de sexta-feira. Mas acho que a partir de amanhã já... Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã a gente consegue... Regulando... Vou botar o normal de novo as coisas. Pelo menos mais episódios. Que eu vi no... Ontem saiu um episódio da... Acho que foi do... Registeel? Na Emerald. Aí... Ahn... A gente não gravou muito mais coisas além disso. Ah não, mentira. A gente gravou sim do Emerald. A gente tem que ser pra caramba. É... Não vou dar spoiler não. Eu tava meio confundindo. Acho que sem irão que agora que a gente gravou menos. E tá mais alcançando. Bom, é isso. Eu não sou um gato. Eu sou um lobo. Vamos ver que tipo de pessoas temos aqui. Ah, acho que nessa rota não vai ter muita coisa nova. Eu já vi bastante. Ahn... Cagero. Vem pra frente, mocinha. Pra cá o que temos... Parece que não tem muita coisa. Aqui é a rota inicial. Quer dizer, não a rota inicial, mas a rota do começo da... Da rota. A rota do começo da rota. Eu vou dar uma voltinha só porque eu acho que eu perdi algumas coisas no caminho. Tem uma caverou ali. Eee... Agora tem uma caverou e uma... Mini caverulada lá. Pela que não tem nenhuma interação assim. Será legalzinho se tivesse. Ah, só tem uma caverou. Sou eu. Algo assim. Não é possível que não tenha nada pra cá. Tchau. Tô pensando em tipo, eita, que isso? Esse lugar é bom, mas vamos fazer uma nova base aqui. Tô pensando se eu faço mais stream de MapleStory 2. Não sei se interessa fazer mais stream de Story Mode. Acho que a galera ia gostar mais se fosse algum vídeo de eu matar algum boss da hora. Mas qualquer coisa, eu tava pensando em fazer até terminar a questline principal, que eu terminei no meu outro personagem lá, maluco. Mas não sei, veremos. Eu tava pensando em fazer stream de Maple no domingo. Só que domingo agora, né, dia 28, temos o quê? Eleição. Então não sei se vai ser uma boa fazer ou não. Mesmo que eu vá botar cedo, não sei se vai tá um clima bom, se der o Brasil, assim. Ai, então essa área é seu gueto? Me desculpe. Nós vamos liberar sua mente. Nós somos a fronte de liberação das Puppets. Ou mais? Ou mais? Ou menos? Ah, ótimo! Não afetou. Vamos ver se é algum golpe Dark. Olha só. A Gerou é bozinha, hein? Da Yosei. Acho que Da Yosei em japonês significa literalmente grande fada. Posso estar errado, mas... Você vai se unir à fronte de liberação? Eu não. Skill card 20? O que são esses? Fazer o que é um skill card. Ah... Skill cards são as TMs desse jogo. E como eles foram espertos, eles fizeram do mesmo esquema da quinta geração, que as TMs você não vai gastar. Então, você pode fazer os movesets bonitinhos, sem maiores problemas. Enquanto eu procuro pra onde eu tenho que ir... Mas eu sei pra onde eu tenho que ir, mas vai demorar um pouquinho pra chegar lá. Queria comentar sobre... Esses rumores aí de Smash. Hum... Smash... Tá saindo... Saiu um suposto leak que estão uns personagens bem legais. Eu realmente espero que aquilo seja verdade, porque isso seria tipo um super sonho se fosse. Eu já até cogitei se eu não estou num universo paralelo. E isso é muito sonho assim. Nós veremos, né? O jogo sai comecinho de dezembro. E aí significa que até no... Próximo mês assim, já vai ter uma informação a mais sobre os personagens. Provavelmente um direct de meia hora ou mais. Se tiver tudo aquilo de acordo com o leak, meu amigo... Alguém vai ficar feliz. Tô até pensando em fazer vídeo de... Livestream com... Um face skin react, porque vai ser bom. Ah, e aqui chegamos finalmente no lugar que eu tenho que cortar a árvore. E eu cortei a árvore. Significa que eu posso progredir. Ainda bem. Ali tem mais uns treinadores. Tem mais esse... Banda de flores aqui. Esse... Hum... Eu tô continuando. Zzzzzz. Ah, eu tava pensando em fazer algum jogo spooky no Halloween, mas o Halloween já tá chegando e eu não... Não vou ter muito tempo. Tô fazendo um discurso de segunda e quarta que tá um... Matando o tempo. Mas acho que... Mas vai acabar a semana que vem já. Então... Veremos. Oh, Rinosuke. Um dos únicos personagens masculinos. Diferente de Urabiribi que... É... Realmente não tem personagem masculino. Tirando aqueles otaku lá que... Ficou tirando foto da Erino no... Uma viagem entre o mundo. Se você não viu... Checa aí... Gameplay do Urabiribi no canal. Tô com essa boneca que acabei de pegar... RASKAL Ela tem cara de que vai tomar... Tudo efetivo disso Ou não Change de língua Vamos continuar assim Mas esse leak de Smash Tem muita gente super animada Tem gente que tá tipo Não, seus idiotas, não acreditam nisso Por causa de N, X, Y, Z motivos e etc Ah, eu peguei várias bonecas com o meu avô Eu vou usar Essa Pera, o que? Ah Tem alguma coisa na tradução Essa também Wakasagi Wakasagi É, Wakasagi Mas eu tenho costume de falar Com S com som de Z Por causa de português Mas eu acho que tem que falar com som de E Essa mesmo No, Aguero Vamos usar a Kaguya Só pra ver o que temos De bom com ela Luz da origem Eu gosto dessa pose que ela faz Com uma cabecinha Opa Aí é uma boa Boa habilidade Eu acho que a Aguena é muito forte Eu tava pensando Em composição de time Eu acho que eu vou fazer Um time Que cada garota É de um De um jogo diferente Mas eu tenho que Verificar direito Pra não Pra ver se não tem repetido O Koro Já Já conta separado Mesmo porque ela Deu um jogo de Luta de Toho Chamado Hopeless Masquerade Bem do jogo Estilo do jogo Estilo do jogo E aí Hummm A Koro Descobriu um negócio De mudança de estilo Que boneca útil Hummm Indo atrás de peixes E tal Hummm Hummm O que significa mudança de estilo Eu posso colocar ela no estilo Norma Defesa No estilo Poder Ou no estilo extra Nossa, você Você vê que cada um muda O tipo E os status dela Isso é o equivalente Evolução Só que eu posso escolher Pra qual tipo Eu evoluo Hummm Este aqui Tem mais Tem mais Tem mais As PDF Este aqui tem mais Ataque físico Ataque focus E este aqui É Mais Velocidade Eu Gostei dessa ability dela Normal é voidfight Que é uma ability que, quando eu sou acertado por um golpe lotador, o dano não dá nada e aumenta o meu ataque, se bem que o ataque dela é baixo, então isso não sincroniza bem com a ability. Acho que eu vou riscar o power, infelizmente não é nada muito low assim, essa transformação mas... Ah, é discreto. Isso, muito bem, muito bom. Eita, meu lago da neve. Batalhas de bonecas são muito difíceis, eu não sei como elas funcionam, me tacar nos inimigos já é bom o suficiente. Essa era daqueles inimigos que tentam se bater com o corpo. Eita, meu lago da neve. Hum... Vamos testar o novo poder de luta da Kokoro... Kokoro... Por que tá com esse efeito estranho, sendo transparente da neve? Ah, isso é tipo taunt. Eu só posso usar golpes que dão dano. Para a Game Man tomando. Mansão do Devil Scarlet, que é pra lá onde temos que ir. Tava brincando de esconde-esconde, mas eu não podia encontrar nenhuma pessoa. Você viu alguém por aí? Não sei nem se é o cara que ficou enfrentando essas coisas aqui. Brasília de Safira. Deve ser algo que melhora golpe de alva. Ei, você quer lotar? Anote comigo, vamos lotar. Senhor... Não sei, mas você está em caso. Mas totalmente das o seu ogólnamento e eu realmente sei... Two horas depois? Eu ох, kami소 readingou. Tá não, só para não, pode só para não funcionar Eeeemm... esse C98? Hmm... Energia. Ah, olha só. Eeeemm... Tem muita mic aqui, 2 de gente e Bomber. Vamos ver. Ah, mas não tá dirigido por jogo. Que algo que tá dirigido por jogo. Eeeemm... Ah, eu achei aqui. Obrigado, Wikipedia. Bem, se fosse uma batalha de Danmaku, eu não teria perdido. Os caras tentaram isso também? Eu não. Eu não desvio de Danmaku tão bem quanto a Leima. Pela primeira vez na vida, eu tenho um dia fora. Eu me sinto demais. Hmm... Totalmente eu tenho. Não tenho muitos dos... Não tenho muitos dos Torros, velho, de... PC-98. Mais um dia. Livre. Estou brincando com o meu irmão. Não, não. Legal que tem as garotinhas... É o que nem eu falei antes. Que tem a garotinha num lugar que... Tem os Yo-kais que... Podem matar as pessoinhas. Não, não. Será que todas... Evoluem... Entre aspas. Fiz entre aspas aqui. Com a minha mão. No nível 30 mesmo. Música... Do Toho 6, eu atualmente não tenho ninguém, do Toho 6 eu lembro de todo mundo. Eu vou ver bem em breve do Toho 6, pessoal, aparecendo pra capturar. Ah, Churro, a Churro é do Toho 6, do Toho 6 que por acaso também se chama mansão da Scarlet Devil. Então já sabemos porque que vai ter bastante agente do Toho 6. Eu vou ficar mais forte, lembre de mim! Quero brincar com a minha irmã! Agora eu dou Toho 7. Tem a Yomu, a Yomu é do Toho 7. É, por enquanto só a Yomu, então a Yomu vai ser a representante do Toho 7. Do Toho 8. Tem a Kaguya, que aí está ela, a Kaguya. Não sei se eu quero ficar com ela, porque o jeito que ela está batalhando também deixa ela decepcionada. Mas por enquanto só ela. O Toho 9. Toho 9 não tenho ninguém. Toho 10. Tem a Nitori, que é a Capa, a Senhorita Kapa. Tem a... É a Nitori, só a Nitori. Você parece que tem tempo livre. Eu também estou livre. Vamos brincar. Ah, você não pode? Me desculpe. Esses espaços em branco. E... Hum... Pedra que parece ser quebrada. Onde eu já vi isso? Tem o Toho 10,5. Eu acho que é de luta. É tipo o primeiro de luta que tem. O Toho 11. O Toho 11. O Toho 11 já seguiu o cara botando a equipe. Mas vai demorar um pouquinho para eu achar. Eu ainda sou um humano. Você é melhor acreditar em mim. O Toho 12, que é o Toho... Da Berkurem. Toho da Berkurem. Toho da... Da Alien. Opa. Isso. Presta atenção na Wii. Que a gente deixa... Continue atacando com um golpe que não funciona. Ah, ótimo. Ah, ótimo. Ah, ótimo. É... 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 Obrigado a usar esse golpe até que saiam. Alguém vai perder. A ver se tem algo bom para... Ah, tem um revive nesse. Mas é uma bom usar um revive aqui? É... Bloodstorm. Me lembrou agora do... Da opening de Jojo. Look like a Bloodstorm. Nananananana. 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 Eee... Nas teorias eu tô... Perdi para o fantasma. Lívia que eu voltei lá... Pra longe. Mas não tem problema. O dia, a noite é longa. Mas... Estamos começando. Até pra cá. Que no... É... Eu podia ir, tipo... É... Então... É... Eu... Só eu tentando... Fazer muito teski. Era pra caramba, não era Agora aquele Porque a fantasmia vai se ver com o meu time completo, todo curado. Ah, Kyoko é do Toho, o que vocês estão vendo agora é do Toho 13. Ten desires. Não! Vamos agora dar dano, né? A Kokoro é do Toho 13.5, Hopeless Musk Rage. E a Kokoro é do Toho 14. Double Dealing Character. Ah, eu só sei que o Kano é do Toho. E eu vou fazer isso. Eu espero que não seja difícil de achá-la. Espero que ela tenha também um tipo bom. Eeeh, todo mundo no pano de rio. Já que eu não atravessi o rio Sanzo, eu estou seguro, eu sou um humano. Eu acho que o Sanzo deve ser tipo o rio da morte, assim. Se essa é algo equivalente da mitologia grega. Tem aquele rio Styx, se eu não me engano. É o rio que as pessoas atravessam para ir para o mundo dos mortos, para ir para o mundo do Hades. Ah não! Eeeh, vamos descobrir qual das bonecas é mais forte. Eeeh... Tch. 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 Tchau, tchau. Ah, que forte. Que legal. Tchau. 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 Skill card é 39. 20% de antes de paralisar, blind ou assustar o inimigo. Obeteve o Charme da Luz. Charme da Luz. Pano pesado, segurado, pode recuperar de Darkness. Darkness é um negócio aqui da Blind, né? Ah, eu estou terminando algumas tarefas agora. Eu tenho que encontrar um caminho de volta pra casa. Hum. Vamos, Kabuya. Faça essa parte. Ah, eu estou terminando. Tchau. 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 E o Burnizinho, me ajudando. E a Kaguya não tá dando dano. Asas e rimoias Eu quero voltar pra casa Mas a névoa está ficando realmente forte Realmente grossa Eu quero voltar pra casa Ripe minha água A boneca mais forte é do meu lado Eu tenho que ser a mais forte Ah, eu já sei quem ela vai ter Claro A Serna é a fada mais forte de todas Sim, sim, é a mais forte com o Mazo Ah, eu disse que a... Me disseram que a Sina era mais forte A névoa aqui é muito Comfortante, mas eu não sei porquê É, não tenho certeza porquê De quem eu tô falando com Hummm Eu tava pensando em colocar meiringue Shina o quê? Que isso, Twitch O que aconteceu contigo, Twitch? Vou dar um F5 aqui Que bizarro Primeiro a internet caiu Depois o Twitch Depois o outro Se bem que se o Twitch tivesse caído Eu não ficaria surpresa Porque eles não vai ter a TwitchCon esses dias agora Se eu consigo ver eles mudando o servidor dele Deles pegando recursos pra colocar Se essa boneca pode fazer a névoa escarlate Seria realmente útil pra esconde-esconde Isso tá fazendo muito difícil Ah, o que eu tava olhando você disse Se você ganhar eu vou te dizer Ataque em espiral Acho que a Kokoro agora mudou de tipo né Tem que lembrar quais tipos que tem Ela tem agora Pra ver quais são os bons Semi-ataque type Stabila Semi... Semi-type ataque bônus Isso Se você olhar é... Daqui você pode ver uma ilha pequena Tem algo sobre isso Eita Oh E a gente vê a Marisa entrando pela janela Tem essa pessoa estranha aqui parada Não sei se eu quero conversar com essa pessoa estranha aqui parada agora Eu gosto da névoa, é bem confortante Que confortante Que confortante Que confortante Que confortante Que confortante Que confortante Não sei se eu não Essa Louise, ela é de um torro. Qual torro que ela é? A névoa esconde todos os meus pecados, então ninguém pode provar nada. Eu gosto disso. Uma Cyrano selvagem, pareceu. Cyrano eu gosto dela, mas como eu falei antes, eu usei ela na outra playthrough, então não vamos usar ela agora. Você foi puxado para trás, você foi empurrado para trás por algo invisível. Não sei se eu enfrento agora com essas bonecas na metade da vida. Se eu tento ir para a próxima área. Quatro a cinco. Não era onde eu estava não, né? Não. Oh mano, acha que eu vou fazer bullying você com minha boneca? Orange. E nitro. Grindo. E névoa esconde. Rouge. E ó. Fundo. Aqui é a chuva, gente. Ou desiling hits. Trovou um roxo, quer dizer, relâmpago roxo. Orange. Ai, ai, ai. Qual é? Foi só uma prank, bro. Just a prank, bro. Oh, você é meu almoço hoje? Eu, hein. Eu, hein. O que é isso? O que é isso? . 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 E aí E aí E aí E aí Capítulo, episódio, parte de hoje, eu tô menos dependente da Kokoro, mas ainda assim ela não poderá ser notada. Ainda mais agora que ela evoluiu. Ali tem a coisinha. Não tem muita mais coisa nessa área, mas eu tô com medo de enfrentar e não me curar. Deixa eu ver se eu tenho algum item bom. Vou deixar aquela pessoa ali, dormindo de gondas. Então eu invado a mansão. CM45. 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 30% de distância de enfraquecer o ser oponente. Ninguém pode aprender, então ninguém vai aprender. Oh! Bem-vindo à minha mansão! Eu tinha um pressentimento que você viria. Eu sou o Remilia, a mestre dessa mansão. Eu posso ver através de um destino de uma pessoa. Seu destino parece interessante. Ah, você está procurando pela biblioteca. Eu achei que você tinha vindo aqui por mim. Venha me ver depois que você terminou de conversar com a party. Eu posso guiar você no seu caminho do destino. Mas só se você puder chegar até o meu quarto. Até nos encontrarmos de novo. Hum, ela foi pra lá e eu vou pra outro lugar porque eu tenho medo. Eu gosto de ter que ela ter umas ozinhas, assim. Tem que eu cheguei num lugar que eu acho que eu devia ir. Essa biblioteca, assim, né? Nossa, está vazia, será? Ah, tem essa moça aqui. Eu não sei quem você é. Você está atrapalhando a minha leitura. Eu não posso deixar você fazer isso. Pô, como eu gostaria de batalhar? Pô, como é do 6, que é um dos que eu mais conheço. E ela é, tipo, secretária da... A Pachuli. A Pachuli é a moça que vive na biblioteca. Que é quem nós devemos ver. Ai, ai, nossa briga derrubou os livros. Ah, você está interessado nos livros que caíram? Este livro de homem é o que você quer? Hum. Ah, você conseguirá alcançar o mestre da mansão? Eu vou te dar esse livro. Se ainda estiver vivo depois de conhecer aquela vampira, venha de novo. Ixi. Ah, não. Vampiros, não. Ah, é tão raro ver um visitante com você. Oh, o que você veio fazer aqui? Eu acho que este lugar não é da sua conta. A boneca se movendo através de magia. Então você está se suspeitando de mim, não está? Tristemente, essa fórmula é diferente da minha. Mesmo se fosse a minha, não tenho nenhuma obrigação de te dizer. Bem, eu acho que é hora de parar de se esconder. Eu vou remover o intruso. Mandou a Alice. Não lembro os tipos da Alice. Só lembro que eu não consegui capturar ela. Porque eu matei ela, tipo assim. Muita tristeza no coraçãozinho. Eita, acabou meu lance. Meu pepê. Eu acho que a Pachouli vai me dar uns danos ferraldo agora. Mas espero que não. Chama. Não tem maior perda de tempo do que essa conversa inútil. Não estou... Não tenho relação para as bonecas. É verdade. Ah, eu esqueci totalmente a falada. É verdade. Se você não acreditar nos seus ouvidos, você pode perguntar àquele gato se esguilhando ali. Sim? Você está sendo chamada pela Remy, não é? Como eu sabia isso? Ela sabia que você estava vindo aqui para ler o jornal. É de ler o jornal e estava esperosa, ansiando por você. Quer dizer, estava ansiosa, esperando por você. Imprevisível. Sim. Você pode ir para a sala da Remy. Dessa porta ali. Eu não vou parar se você não... Não suportar o que acontece. Mas... Isso vai ser difícil para você se você continuar assim. Eu posso curar essas bonecas. Fale... É... Fale comigo se você precisar. Ah, se você pode me curar. Por favor, me cure. E eu tenho até uma coisa de bonecas aqui. Agora sim. Temos uma chinesa no grupo. Ah, Kokoro Void Luz. Acho que não mudou, tipo. Não lembro mais. Mas os tipos estão bem balanceados. A diferença é que tem alguns personagens que eu não me importo muito. Acho que eu trocaria a Kyoko. E a... A Nitori talvez. Depende das opções. Então esse ainda não é o time final que eu quero. Para onde vamos? Tem a... Nossa grande amiga Marisa ali. Esperando. O que tem isso para cima? Vamos falar com ela. Droga! Ah, é só você, Nabinha. Não achei nenhum livro sobre bonecas. O que, Patioli? Disse que ela não tem... Não é relacionada a isso? Parece verdade, considerando que eu não pude encontrar nenhum livro relacionado aqui. Bem, eu estou saindo antes que eu seja pega. Tchau! Tchau, né? Acho que eu estou voltando. Agora que eu estou curado, eu já sei onde tem coisa de cura grátis aqui perto. Eu vou voltar e falar com essas duas moças que eu não falei. Zzzzzzzz. Zzzzzz. Tá? Uma boa contribuição para o jogo. Esses zzzzzz. Mas aqui tem a outra moça. E aí, tem alguém que eu posso batalhar. Neste caso, vamos brincar. Zzzzzz. 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 Zzzz. 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 Eu vou aproveitar e vou decorar os tipos de torro mundos. Aproveitando, já que eu perdi a primeira luta do jogo de cara, né? Vamos ver. Ah, ótimo. Não afetou o inimigo. Vamos lá. Vamos ver a Tsurita chinesa. Ela é tipo lutadora, lutadora é bom contra terra, metal, ruim contra vento, bom contra dark, não funciona em meter, ruim contra poison, ruim contra edosium. Ah, tem uns paralelos assim com Pokémon. Acho que o maior problema é saber os tipos. Também tem esse tipo de som aqui. Tá me quebrando a cara aqui. É, só um ganho de lutador, por exemplo. Lutador perde pra vento. Lutador perde pra vento. Só, só vento. Eita. Mas ela não deve ser som, ela deve ser tipo água. Água perde para natureza, terá planta, elétrico e poison. Água perdendo pra poison. Interessante, no mínimo. Ah, e Dream é um tipo que tudo funciona, mas também não dá super efetivo. É quase tipo normal, só que... Tirando o fantasma e tão pedra aqui. Normal não, não dá muito dano. Tô, tipo, confuso pra caramba. Isso aqui não. Lá lá lá. Eita, só que a Saga tá destruindo hoje o povo aqui. Espírito do Yin. Eu acho que não tem humanos que estão interessados em Hawkeye. Olha, dependendo do... Do tipo de interesse que você estiver falando, eu diria que tem sim. Ah, está trancado. Eita, oi. Ah. É, arrumar o porão é difícil. O armazém é difícil. Você pode fazer isso por mim? Só vem aqui pegar esse item, ok? Confine. Paralisa o inimigo. Isso não parece muito ruim. Mas nem... Pera. A capa pode aprender. Opa, tá... Já tem algum item secreto aqui. Olha só. Anos e anos de... Experiência de Pokémon. Me dizem que esses lugares eu sempre tenho... Esses item secretos. Não podemos deixar alguém de fora vir por aqui. Não temos que ir para a biblioteca, mas... A única opção que sobrou. Troca. Ah, tá bom. Não posso. Bué. A única opção que sobrou. A única opção que sobrou. A única opção que... a única opção que sobrou. Eita, tem as bonecas selvagem. Focuma deve ser tipo Dark. Dark põe o digestivo, se estiver certo. Olha só. Espero que esteja me ouvindo, porque estou acostado na cadeira agora. Estou limpando com as minhas bonecas. Viva. Viva. Nossa senhora. Se o meu instinto estiver certo, isso vai dar super efetivo. Olha só. O que é uma barreira? Uma imagem? Nossa. Opa. Foda. Mas o que é uma coisa de itens não... Uma tabela de tipos não me ajuda. Foda. 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 Você me quebrou agora, né? Você me quebrou, né? Você me quebrou, né? Você me quebrou agora, né? Você me quebrou agora, né? Você me quebrou agora, né? E... Você me quebrou agora, né? Você me quebrou agora, né? Hum... Fundo do espelho... Aquela vontadezinha de capturar ela, hum... Vou ceder a vontade... E... E... Saco... E a nossa querida... Meido... Essa área não é muito gentil com as... Coisas selvagens... Ah... Pachole... Eita... Jesus... Tem muita coisa... Hum... De novo... De novo... Crítico nela... Tadinho... Ah... Você é um convidado... Nós vamos mostrar... Nossos convidados de hospitalidade com batalha de bonecas... Bom trabalho... E... Você sente a... Grande senso de responsabilidade... De hospitalidade, já? Com todas essas maids me atacando... Ouça, eu sinto... Todos esses bonecas selvagens... Hoje a noite vai ser longa, né? E... Não vai chegar no righto... Exato que eu ... Tem muita falta de uma... Não é? Um... Não... Tem muita falta de Ghost Sopy... Ele... Deve ser repressual... Agora poxa... Essas vezes eu Jefferson... Que as pessoas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lutaram, lutaram. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, pelo menos tire os seus sapatos antes de deixar poeira pra dentro. Ah, não? Ok. Ok, encontrei um intruso. Ela só tem resistência tudo que eu toco. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 estranha, passou por ali. Era o quê? Ah, tá. Isso aqui é um labirinto. Eu vou deixar ela na frente, aí eu fico parmando a gente que veio pelos outros também. Lá vai ficar naquele nível de tipo mais forte. Mas é o que temos pra hoje. Aquele nível de tipo inicial que derrota tudo sozinho. Mas pelo menos vai mais rápido tudo. Pachole. Pachole. Uma ability, sei lá. Ah, eu sou... Tenho o dobro de força, mas eu também tomo o dobro de dano. Oh, ele não tomou o crit. Aquele breve momento de hesitação que eu penso que você capturou, né? Eu não vejo os golpes dela assim. Agora ela é... Rory de Luz. E aí... Isso é bom. Ah, tá. Os Cater Beam tem mais chance de acertar crítico, por isso que eu tava acertando crítico pra carma. Esse é um ataque de prioridade. Vamos lá, porque sempre acerta. I get a rush some Nossa, esse é o Focus Punch. Menina, Focus Punch. Não tá que essa é boa, né? Limpando, limpando é tão divertido. Vai, 3 ataque. Você quer limpar comigo? Eu posso. Você quer limpar comigo? Chefe empregado tem intrusos? Ok, eu tenho que batalhar com eles? Hum, quem será essa chefe empregada? Eu juro, eu não entendo o tipo da Star Sapphire. Eu sei que nada funciona não. Eu não entendo o tipo da Star Sapphire. Eu não entendo o tipo da Star Sapphire. Não entendo o que. Quando eu ia ser, por exemplo, já vi que umas coisinhas funcionam. Ah, eu não salvou em batalhar. DM-34 Break Shot É um golpe de lutador que quebra as barreiras de tipo... Barreira tipo... Reflect, Light... Light... Qual o nome de Light? Light Bear... Light Screen is... Hum... Charm de Blitz! Será? Seria essa o caminho final? Hum... 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 Bote é uma coisa boa! Ué... Nossa, a Nitori e a capa Chegou no nível 30 O que isso significa? Estar na hora de mudar de estilo As habilidades de metal são 50% mais poderosas durante B.A. O B.A. pode ser um lima, pelo visto As habilidades de fogo são diminuídas pelo metal 30% de curar de As doenças do noturno Vou deixá-la Ela atualmente é água metal Essa vira água elétrica E essa vira elétrica natureza Acho que vou deixar esse é água elétrica Vamos ver que tipo de habilidade agora Rola de plasma Paralisa o oponente Dá um pouquinho de dano Ataque na arma com prioridade aumentada Essa é uma safeguard Não tem muito golpe de água É interessante, mas... Vamos na porta do meio Vamos na porta do meio Vamos na porta da esquerda Errei Vamos na porta do meio Vamos na porta da direita Provavelmente tem alguma dica que eu não passei por onde precisava passar Agora eu acho que fez sentido os tipos Coisa de fogo No meu golpe Não é um pouco Me 3x 8x Que doce pesadelo. Esquerda talvez? Oh, oh, oh! Não sei se eu quero ir pelo meio. É, lançar facas é muito similar de cortar vegetais ou fatiar carne. Você sabia isso? Hum, eu tenho minhas dúvidas, hein? Bolinha de plasma. Esse bolinha de plasma é tipo o Nuzzle do Pokémon. Dá um pouquinho de dano, mas paralisa. Que é melhor do que um Thunder Rave do vídeo. Vamos lá. 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 Ah, essa é o que a chefe das empregadas disse, mas é realmente verdade? Que vale? Qualquer moda. Que valeu. Deve parar de tentar te dar. Um stage. Isso pareceu bom. É o sincronize aqui. Flat. Mas esse é bem sincronize. Esse é tipo o outro lado. Barreira mágica. Reflete status. Os oponentes. Gostei desse assist. Pocébolo. Pocébolo. Aqui. Mais isso. Isso. Os garotinho, os garotinho aqui ó, os Douglas e os Danilo da vida falando no grupo, mano. Tem umas mensagens de tristeza deles, fica triste a situação. Speed card 27, changeling, se ele dá dano o usuário troca com outro boneco e termina batalhas contra bonecas salvagens. Um Dragon Tail da vida. E... E onde eu estou? Sabe onde eu estou? O vacuum está sempre do lado da pátiole. Já que não somos boas em ser empregados, a Arorganiza todos os livros da biblioteca. Estou... de voo... O vacuum diz que eu tenho que descer. Você já encontrou a Mei Ling? Ela estava dormindo no portão. Ah, de novo. É bem de âmbar. Eu vejo vários intrusos hoje. Eita. Esta é a sala da senhorita. Não tem maneira que eu te deixe passar sem uma reserva antes. Vou te derrotar aqui agora. Eita, do nada. A chefe das mages, Sakuya. Eu vou trocar para o Coroa só porque eu acho que a coisa vai piorar. Eu vou te derrotar aqui, CORPS. Eu vou te derrotar aqui já. É. Eu vou te derrotar aqui. Olha, uma saco e a já com um negócio de speed. Nossa senhora. Vamos paralisá-la primeiro, cruciforme. Vamo, chinesa, conto em você. Vamo, chinesa, conto em você. Vixi. Vox de soprano. Isso dá tanto dano, meu Deus do céu. Tudo bem, minha sorte de acertar o golpe aqui. O superjetivo deu certo. Bom trabalho. Você se explodiu. Eu perdi. Não esperava que você fosse tão forte. Que? Te disseram pra vir pra cá? Não pode ser, mas eu não ouvi nada da senhorita. Ela desapareceu assim. O trabalho de hoje é... Ah, vou deixar isso pra amanhã. O trabalho de hoje é brincar. Apesar da chefe empregada, termo proporcional e resolver acidentes, ela não parece ser muito interessada neste. Pergunta por quê. Chef mage é a sápia, pra quem a gente acabou de enfrentar. Não podemos pagar nenhum dinheiro por... Não somos pagas nenhum dinheiro por serem empregados. Somos pagas em chá. Empare e preparar é um negócio sério, mas pelo menos todo mundo se diverte. Mg, Mg. Olha só, pra onde voltemos. Vou enrolar um pouco. Não tô muito a fim de entrar lá agora. Vou procurar aqui e... Sinto que... A aventura lá não vai ser das mais agradáveis. Ah, saco. Eu ia estar sempre sério, mas de vez em quando ela diz as coisas mais fofinhas. Eu tava espionando ela. Ela tava brincando com as bonecas da... da senhorita e sorrindo também. Não nos odeie, fadas. Não odeie nós, fadas. Este é o equilíbrio do poder de Gensok. Ah, você é um convidado? Deixa pra lá. Ok agora, então. Vou tirar de um curtido. Boa noite. Estou com sono. Nós gostamos de luz do sol, então nós saímos de dia. Mas a senhorita prefere brincar à noite. Eu quero dormir. Falando com a senhorita Flandry pode ser complicado, mas ela ainda é uma boa pessoa. Não fique com muito medo dela. Venha visitar e brincar com ela de vez em quando. Ela vai ficar feliz em te ver. E essa Flandry? Eu não pergunto também. Eu não pergunto também. Aqui aquela escada. Se a boneca brincar alguma coisa no corredor, por favor, não deixe uma babunça. A Sakuya realmente odeia quando eles não são limpados. Aqui ainda estamos fazendo maquemaki todo ano. Tem uma reputação ruim entre nós e coloca a remília em um humor ruim. Maquemaki. O nome das bonecas da senhorita são um pouco confusas. Não podia te explicar, mas eu conseguisse. Vamos ver se eu tentasse. O que é isso? O que é isso? Está explorada na ala direita do... Coisa. Ele só vai restar... Entrar na calça ainda. Essa é a mansão Scarlet Devil. Mas parece que é a mansão das fadas. Se olhar em questão de quantidade, em vez de qualidade. Charme diarível. Ah, você é nova aqui? Se você é, você devia dar uma olhada ao redor. Ainda é muito cedo para você entrar aqui. Onde tinha um item e... Onde tinha um item e... Só restou isso. Ah, você realmente veio para cá. Olá. O que é isso? Mas de novo, eu sou a mestre. Remilia Scarlet. Descendente das vampiras que se alimentam de sangue humano. Você se divertiu navegando pela mansão? Você parece cansado. Você chegou tão longe. Deixa eu te curar. Hum, isso foi uma batalha muito boa Você e suas bonecas estão bem agora Você devia parar com mais frequência É sempre divertido batalhar com você Vem nesse nível Pra ficar por aqui se você quiser Ou não Agora vamos Ter uma verdadeira batalha Se não O prato principal de hoje vai ser você Chefe da mansão Scarlet Ixi, começou as Os inimigos começaram a ter as coisas evoluídas também Essa Sakuya é Power Eee, crítico Eu acho que essa Sakuya não vai ser tão forte Quanto essa Sakuya aqui Bateu na última luta Espera Hum Trocou Flandry Oh Será que eu sou mais árvore do que Flandry? Se eu for vou tentar paralisar Não sou mais árvore do que Flandry Mas eu acho que a Sakuya é bom contra a Flandry Só um palpite Que ela seja E a Flandry cheia a gente cuidar e que ela trocou Scarlet Avatar Scarlet Avatar Mudou o nome da Emilia Vou trocá-la Só por prevenção Mas não estou confiando Nessa Scarlet Avatar Nossa Nossa Vixe Acho que não vai adiantar muito Vou ter que usar a Kokoro Nossa Ah Por favor A faca não Você não precisa É Curar Tão Ah Ah Uma visita Que alívio Hum Então O que você tem que fazer aqui Infelizmente estou Sobre ordens Para não deixar ninguém atravessar Ah Eu estava dormindo antes Eu meio que Fui dormir Por causa do Clima bom Ah Minha explicação está boa Poker Modo Você não pode passar por aqui Se você insistir Você vai ter que me derrotar E me matar antes Pobre Meling Mal sabe ela Que eu já Entrei Já saí Pelo menos XP XP Pelo menos Ah, eu fui derrotada A senhorita vai ficar brava comigo de novo Eu tô saindo Eu podia voltar pra cidade, comprar uns itens, mas eu sou teimoso, eu não gosto de fazer isso E ela já voltou a dormir Vou grindar um pouco aqui nessa área de Boneca selvagem Eu não tô confiante nessas... Nesse nível Tá derrotada... Tá derrotada... Tá derrotada... Não vou deixar você fazer o que você bem entender Não... 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 Não, não dá crítico Ah, não... Não estou... Agora eu estou brava A senhorita chegou no nível 30 Ela tocou algumas estátuas, a velocidade aumenta em 50% E eu não tomo um speed drop de paralisia Isso eu não posso tomar uma hit KO E eu não posso usar certas habilidades também Vou ficar em Trier Poder e velocidade Poder e velocidade Já... Ela está nas duas Ela está nas duas Eu acho que é mais sentido pegar a versão de poder dela Por causa do... Por causa do... Da habilidade que aumenta a velocidade E aí ela aumenta a velocidade... Vai ter velocidade e poder E aí se ela não... Se ela não tiver o... Como que é? Se ela fosse do outro, aumentaria a velocidade e velocidade Não adianta muito ser super veloz Não adianta muito ser super veloz Se você não tem dano para bater nas coisas E aí... E a barca da aratória Faltam duas para chegar no nível 30 A meilingue eu não sei se vou ter saco de upar até o trinta, mas as outras, a outra eu também não. Pelo menos eu consigo. Ah, jogueirou já upou até o trinta. Eu sou tipo um blazer. Essa mais hard é mais defensiva também. O extra. Só o Squid, vai. Vai ser bom. Trata de duas a cinco vezes. Heavy fog, aumenta golpes dark, diminui golpes light. Ah, esse é tipo um... Spikes. Ah, esse é uma coisa de sleep. Stop e go sleep. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. um nível decente de... Ah, não to roubando do urbinho. Nível decente de derrotar... Saco ele. Estou ocupado, ocupado. Eita! Indo correndo pra lá. Resilha de hematite. Tô guardando este lugar, mas eu não sei o porquê. Abreu. Abreu lá vreem. Abreu lá vreem. Abreu lá vreem. Ó. Mas ó, o taco de espiral. Então eu perdi. O que você acha que... O que você acha que eu devo fazer agora? Você perdeu. Tem que grindar até você derrotar. Top. Uma pausa... Um.. Tinha peada. Você aí, você parece ter um bom olho pra trabalhar. Sua habilidade também é boa, talvez você devia trabalhar aqui ao invés de mim, e eu não. Onde estou? Pouco tempo atrás eu vi a voz da pequena irmã, ela tá num humor brincalhão. Se vocês não se encontrarem, eu acho que é melhor você só correr dela. Mas eu estou indo atrás dela agora, não quero correr dela. Vamos lá. 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 O que é isso? Ah, eu só estava tentando proteger você, sabia? Então não tenha medo Eu estou tentando proteger você 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 E aí Ok Eu estou tentando proteger você Eu estou tentando proteger você E aí Eu estou tentando proteger você Eu estou tentando proteger você Eu estou tentando proteger você Explorar essa mansão sem fim Meio Derecha Esquerda Eu quero a esquerda Tem que lembrar qual que foi a primeira coisa Colocar ela na frente A saco ia de metal Atralizar ela primeiro Esse dano é muito absurdo Eu acho que eu ainda não vou ser mais up do mesmo nível acima Vamos mudar um pouco a estratégia Vou usar a senhorita meilingue Ótimo Trocou para a remilha Bom, o lutador finalizou Funciona pelo menos Então vamos usar o lutador Ou não, porque lá vai me matar em um hit Hum Do-ro-dro-ga Vai, por favor, mate Boa Agora tem uma paralisada Tem outra normal Só temos a Kyoko para hoje Só temos a Kyoko para hoje Ótimo Oh, isso Montei assim Boa Boa, Kyoko Só mais um Isso Agora contra Flandre Arrisco um golpe de... Vou usar esse golpe de terra primeiro E agora eu uso o golpe de som E agora eu uso o golpe de som E agora eu uso o golpe de som Nossa Vai ter que ser terra Não, não tá aqui assim Antes de mim Com esse tanto de força Como eu tenho mais um Vou usar mais uma cura Seja lá o que... Os deuses do jigen só que eu queiram Errou Boa, Kyoko Boa, Kyoko A heroína dessa... Dessa batalha Ah... Ah, você é mais forte do que eu esperava Você achava que eu tava lutando sério? Eu só tava passando tempo Fui divertido Apesar disso Vamos brincar de novo Se você tiver a chance Você tem minha permissão pra vir aqui Quando você quiser Venha de novo Ah, eu esqueci de te dizer Seu próximo destino é na montanha dos Youkais A Ravina dos Gambus Que é pra oeste do lago Vai te levar pra montanha Eu acho que você deve abrir aquele caminho Sozinha dali Seu destino vai mudar Tanto quanto você puder O apelido que você escolhe Está faltando criatividade Eu posso... É... Criar um novo... Um nome melhor E tal Não? Você está... Está faltando uma grande oportunidade aqui Quando você... Perceber Você pode perguntar de novo pra... É... Mudar o nome E... Tem... Tem... Tem um caixão Na cama dela Porque ela dorme dentro do caixão Porque ela pode ser um gompira E tal Mas agora que a gente derrotou ela Podemos voltar na biblioteca Podemos voltar na biblioteca Ah... Você realmente encontrou vampira? Comprometido Vou te dar... Entregar este livro Escaso incidente Número 3 Tentando fazer o que você quiser Aqui Certo Eu... Não vi nada Terceiro volume do incidente das... As bonecas Vou falar com a Pathy Só porque ela tá aqui do outro Depois de pesquisar as bonecas Pode ser possível Aumentar o potencial delas ainda mais Isso pode ser informação útil no futuro Ah droga Fui pra um lugar errado Oh nooo E se eu me matar? Pra dar respawn em algum lugar Pra dar respawn em algum lugar Não Se bem que vai ser mais rápido Pra achar um bom lugar bom aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Com isso Terminar mais uma stream Espero que vocês tenham gostado Qualquer... Sugestão Comentário assim Deixa nos comentários ai E nos vemos... Não sei se domingo ou agora Tô com... Pensando nas eleições Se eu faço as trilhas de eleição ou não Se não Na próxima quinta-feira de novo Mais ou menos nesse horário Neste mesmo canal E é isso ai Até amanhã Se eu saunamos Tchau 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 Tchau